Chernobyl, decisões duras da humanidade, os liquidadores. Após o acidente de 26 de abril de 1986, em Pripyat, depois que o reator 4 explodiu, espalhando partículas radioativas por toda a atmosfera local, o mundo estava diante da maior catástrofe nuclear da história. Decisões duras foram tomadas naquele dia, e talvez a pior delas foi enviar 600 mil pessoas para minimizar as consequências da fonte radioativa. Essas pessoas seriam conhecidas como os liquidadores. A missão dos liquidadores era varrer todos os destroços radioativos do acidente para dentro do reator, que virou um tipo de lata de lixo nuclear. E outra parte era responsável por trabalhar na construção, na barreira de segurança, para conter a radiação do acidente, que ficaria conhecida como o sarcófago. Se você não é inscrito no canal, está de bobeira, porque aqui já falamos sobre o sarcófago. Então se inscreve aí para receber nosso conteúdo. Agradecemos de coração. Os turnos de trabalho eram organizados de acordo com a exposição à radiação. Mulheres, homens, bombeiros, mineiros, operários, cientistas, todos com um único objetivo, salvar a humanidade. A exposição à radiação era brutal, e infelizmente muitos liquidadores morreram em consequência da exposição à radiação, antes até de serem condecorados com a honraria de heróis da pátria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho